Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se for Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se for Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se for Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se for Você só me gadeu, já me madeu Veja o maior foda, bebe tudo de foda Você só me gadeu, já me madeu Veja o maior foda, bebe tudo de foda